Hot Wheels altamente colecionável, super baixa quantidade produzida, que o valor sobe muito rápido e que é muito difícil de conseguir, mas nesse vídeo a gente vai contar pra vocês. Além de fazer uma abertura de caixa, a gente vai mostrar esses produtos e ter esse bate-papo sobre esses produtos. Não só este, como alguns de anos anteriores que eu provo pra vocês que o valor destes produtos é uma aventura certa. Por que é uma aventura? Porque além de colecionar, se você deixar na embalagem, mesmo abrindo essa embalagem, ela não perde valor muito, pelo contrário, o valor sobe. Então eu gosto do tipo de conteúdo aqui, ó, carros em miniaturas, coleção, Hot Wheels, Matchbox, Johnny Light, em todas as marcas possíveis na escala 1x64. Se no final desse vídeo você gostar desse vídeo, curta, compartilha e inscreva-se. Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Murilo Janete, tenho esse canal aqui de miniaturas, onde a gente lança vídeo todos os dias, às 8h15 da noite. Roda a vinheta e vamos falar. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar deste produto, né? Aliás, um destes produtos contém seis peças dentro. Até então era pra conter uma só. Mattel Creations é o nome do site, né? Que você fica uma dica, a primeira dica, mattelcreations.com, é o nome do site onde você adquire esse tipo de produto. Ah, mas eu entrei no site e não achei esse produto. Isso aqui, esses produtos, lançam e esgotam. Esse produto, casualmente, ele é exclusivo da San Diego Comic Con, assim como este aqui. A gente pode abrir esse aqui pra vocês estarem mostrando. Isso aqui é do Mario Kart, isso aqui eu acho que é dois anos atrás. Esse aqui é do ano passado, também Mario Kart, né? Já abrimos esses aqui no canal e temos um bem raro aqui também. Quando lançou esse aqui, esse aqui, deixa eu abrir rapidinho só pra gente mostrar pra vocês. Esse aqui é a versão normal, né? A gente já fez unboxing disso aqui no canal, na época, né? Tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui é a versão normal do Mario Kart. Mas como assim, MG, versão normal? Que lançou o Chase, né? Aqui, casualmente, podia vir o Chase, que é esse aqui. Este produto aqui, ó, que tá na minha mão aqui agora, ele é avaliado cerca de 1.500 a 2.000 dólares. Extremamente... Um exemplo, esse produto aqui diz as línguas, né? Que este produto aqui é limitado em 3.000 unidades. E esse aqui é um a cada 24. Ou seja, esse aqui deve ter, sei lá, 60 peças produzidas mundialmente. Aí tem, né? Marca Hot Wheels, Mario Kart, vários licenciamentos em hype, né? Então, esse aqui a gente já mostrou no canal. Vamos tentar deixar ele aqui no estúdio. Se bem que não vai dar, porque a gente vai mostrar esse aqui. Esse aqui eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, apesar de a gente já ter feito vídeo aqui no canal sobre esse produto, né? Inclusive, tá aqui embalado. Mas é uma... Aqui, ó. Olha que linda. Essa daqui é a Pink Gold Peach, né? Essa daqui foi do ano passado. Isso aqui a gente abriu tudo no canal ano passado. Eu sou colecionador de Mario Kart, né? Adoro os... Deixa ela aqui abertinha também no nosso vídeo aqui. Não sei se vai aparecer. Mas, enfim, deixa ela aqui. E vamos aí agora pra esse cara aqui, né? Que esse aqui é o do ano, né? Não é Mario Kart. Veio lacrado, acabei de receber isso aqui. Mas é temático, né? Esse aqui, se eu não coloco, é Character Cars. Faz barulho e tudo mais. Enfim, todo ano tem essa feira, né? Que é a stand de Comic Con. E todo ano a Mattel, que é a fabricante da Hot Wheels, tem um stand lá. Seja com produtos Hot Wheels, Barbie, enfim. E os produtos... Antigamente, você tinha que ir no evento para adquirir. Eis que veio a pandemia. A Mattel fez uma versão online e viu que faturou muito mais. Ela falou assim, a gente pode faturar no evento e faturar online. Então, perdeu um pouco o brilho, né? Porque eu sou contra. Sinceramente, eu comprei online, não fui no evento. Tô recebendo, tô podendo fazer vídeo aqui pra vocês. Mas eu sou contra. Eu acho que deveria permanecer exclusivo do evento. E gostaria da opinião de vocês também. É aí nos comentários. Ficou mais acessível. Aumentar a produção. Mas perdeu um pouco a exclusividade do evento. Então, aparentemente, aqui vem um manual de instrução. Tem que ter pilha. Bacana. Não sei se eu tenho, né? Pensou? Não vou conseguir fazer o vídeo completo. Se eu não tenho pilha. Oxi. Pera aí. Oxi. O que aconteceu aqui? Ah. Vem aqui um durexinho. A caixa eu gostei. Deixou até a caixa aqui no estúdio. Eu gostei da caixa. Vamos abrir aqui. Tem uma caixa dentro de uma outra caixa. Hot Wheels Racers Versus. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Tem um baraco teco aqui. Ixi. Já tirei, ó. Já acendeu luz ali. Mas vamos arrumar aqui. Pera aí. Então, aqui também. Tá lacradinho. Tem um botão aqui de ligar e desligar. Vamos tirar esse adesivinho aqui, ó. Tem do outro lado também. Pra gente poder abrir o produto. Oxi. Ah, eu abri do lado errado. Olha aí, que vacilão. Já tiramos um aqui. Ah, tirei do lado errado. Agora sim. Oxi. Tô meio virgem aqui pra tirar o negócio. Tan, 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 tan. Uau. Ó, vem até papelzinho dentro. Chique, hein. Uau. Que chique. Gostei do... Ó. Aperta o botão. E ele se acende todo, cara. Chique. Isso aqui é o Iron Man. Né? O Homem de Ferro. Esse bichão aqui, eu não sei o nome dele. Mas tenho certeza que alguém aí nos comentários vai saber. Deixa eu apertar mais uma vez aqui. Poderia ter vindo som também, né? Não veio som. Veio somente... Áudio. É, luz. Vou abrir aqui, ó. Você abre e fecha facilmente. Opa. Vou abrir aqui nos detalhes. Tiramos aqui. Então, ó. Achei muito louco. Porque parece que é uma pista Hot Wheels. Né? Queria saber se dá pra tirar os produtos. Dá. Dá pra tirar, ó. Lá dentro tem um parafuso. Aqui tem outro. E aqui tem mais um. Então, você consegue tirar as miniaturas. Deixa eu ver. É. Aqui esse botão. Não, não tem som. Eu pensei que tinha som. Até no anúncio tava. Quando isso aqui foi à venda, falava sound and lightning. Ou seja, som e luz. Mas não tem não. Só tem... Só tem luz. Né? É... Achei bem bacana. A miniatura sai. A luz não tá na miniatura. A luz tá embaixo aqui. Tá tipo nessa base a luz. Então, essas miniaturas, elas saíram no Character Cars. Se não sai, ainda vai sair. Porém, sem essa questão da iluminação e sem esse display e tudo mais. MG, isso aqui vai valorizar no futuro? Cara, tudo tente-se que sim, né? Por ser Marvel, por ser Hot Wheels, por ser exclusivo Comic Con. É top, né? Pô, o negócio é pesado aqui, né? E é lindo. Não vou mentir pra você. Mesmo não sendo carros reais, sendo fictícios, né? Assim como super-héron homem. Super-héron homem não existe. É tudo fictício. Né? Tirando eu. Mas, enfim. Eu achei bem bacana. Esse próprio Mario. Quanto custou, né? Não falamos disso. Isso aqui foi à venda, eu acho, 40 dólares. Se eu não tô louco. 40 dólares mais frete e os impostos. Eu acho que o custo disso aqui... Não sei se é 39 ou 50 dólares com frete e impostos, né? Cada estado tem um imposto. Esse aqui, do ano retrasado. Esse aqui foi do ano 2021, se eu não tô louco. Cara, o prata custou 40 dólares na época. Você não acha esse produto hoje por menos de 150, 120, 150 dólares. Ou seja, já são três anos que... Dois anos que passou, já são três vezes que aumentou o valor. Tinha a chance de vir um Chase, que vale hoje 1.500 dólares. Então, esse aqui aumentou 20, 30 vezes. Lógico, esse aqui é uma exceção, porque é mais raro. Agora, tem esse aqui, que é do ano passado. Esse aqui, do ano passado, você já tá na casa dos 60, 70 dólares. Ou seja, um ano atrás, dobrou o valor. Esse aqui, dois anos atrás, triplicou o valor. E assim, consequentemente. Acho, sim, que isso aqui vai valorizar. Atrapalhou um pouco, porque é muito fictício, né? Mas... Ó... Sei lá o que eu fiz aqui, mas agora eu segurei, só acendeu 1. Agora apagou. Agora piscou um, piscou outro. Ah, tem vários tipos de luzes. Olha que chique, não sabia. Vai, para aí, para a gente ver o próximo. Rapaz, vamos ver. Agora parou, vamos ver a outra. E ó, são várias sincronias diferentes de luz. Ah, entendi. E aqui você vem o botão e você pode desligar. Então, eu gostei demais deste produto. E você, gostou desse produto também? Então, sempre fique de olho no nosso site mgminus.com. Todos os produtos do nosso site de hoje já encontram-se no território brasileiro. Estamos desenvolvendo um outro site americano, né? Não vou divulgar aqui ainda, porque ainda tá em construção. Neste momento aqui, também temos os parceiros, que é o Anote. Então, tá aqui a descrição, tem 15 dólares para você se cadastrar e gastar no Anote. É uma plataforma de leilões ao vivo, né? De produtos colecionáveis, Pop Funko, Hot Wheels, Matchbox, Johnny Light, Mini GT. Tudo que a gente fala aqui nesse canal. Ah, mas não recomendo você despachar desse aplicativo para o Brasil. Então, crie um endereço nos Estados Unidos. Também tem aqui na descrição como você cria seu endereço nos Estados Unidos, né? Gratuitamente. E você tem, eu acho que seis meses, 150 dias, é quase seis meses de armazenamento 100% grátis. Também tá aqui, cria aí com nossos links de afiliados. E é nóis, rapaziada. Se gostou agora das informações, do que você viu e tudo mais, curta, compartilha, inscreva-se, ajuda o canal. Seja membro do nosso canal, apoiando o nosso canal, participando do grupo dos membros. Além das lives mensais, que tem surpresas nas lives mensais. Muito obrigado a todos os membros, especialmente aqueles que assistem até o final de cada vídeo. Volta amanhã às 8h15 da noite. Tchau, fui e é nóis.